Toca a perna. Dendezeiro que dá dendeira. Dendezeiro que dá dendeira. Repete. Dendezeiro que dá dendeira. Dendezeiro que dá dendeira. Dendezeiro que dá dendeira. Aí, turma, aí o mestre macaquinho, diretamente de Feira de Santana, Bahia, estou aqui no evento Cinergia. O evento Cinergia, para mim, foi um evento de grande importância, um evento muito bom, onde a energia transbordou. Foi um evento organizado pela Nanda e o Coité também, um amigo que eu já tenho há muito tempo, certo? Uma organização belíssima e perfeita da Nanda. O Cinergia, muito importante para os capoeiristas da Colômbia. Um evento muito enriquecedor, onde a gente tivemos capoeira, aula, roda, samba de roda. E maravilhoso, maravilhoso. Saliu daqui muito feliz. A vida dendeira. A vida dendeira. A vida dendeira. A vida dendeira. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Mais um dia de sinergia, organizado pela minha amiga Ananda, Cuité, certo? Muito feliz, como eu falei ontem, repito, hoje, certo? Muito bom rever os amigos, pessoas que a gente fez amizade, a primeira vez que eu vim aqui, isso a gente carrega e leva no coração, isso é muito excelente, me sinto tanto em casa que vou voltar mais vezes, no dia que eu me retalço do Brasil e vim para a Colômbia. Galera, vamos começar com a musicalidade, ontem eu expliquei que quem canta seus males espantam, o Vacavio que está mal-humorado está meio triste, mas se ele ouve uma cantiga boa, ele se energiza, e hoje no sinergia é esse momento mesmo da gente se energizar, e se permitir, se permitir na aula, se permitir no jogo, certo? Quer se permitir, eu tenho que me entregar para que tudo dê certo e tudo flua bem. Valeu, gente? Vamos fazer uma musicalidade, nada de tristeza, valeu? 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 Tente olhar pra morrer, e caça pra plantar E telefone pra queda E do que tava sem zanhar, e trabalho não vai soltar Tome a conta da morada, e pra cancionar E o motivo precisar, e pra distorçar Vou comer e mal torcer a onda, e o dedo de paz ou a lá, e na vida só Simplesmente que Sinergia é um espaço seguro, como sempre disse, para que as pessoas que estamos conversando, nos veamos no caminho, podamos ter um evento E um espaço onde não tenhamos a medo de equivocarnos, não tenhamos a medo de que se nos custe, não tenhamos a medo de que eu não jogo, porque as pessoas estão avançadas, porque as pessoas estão fortes E a mensagem que eu deixo, pra todos os capoeiristas da Colômbia e do mundo, é que sempre acreditem na capoeira Porque só a gente acreditando nela, a gente vai alcançar nosso objetivo Achei Luz, e até o próximo Sinergia Achei Luz, Sinergia Aí Achei Luz FÊ Achei Luz Achei Luz Senhor E adeus, 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 adeus E adeus, adeus